Todo de Lacoste, o cordão de ouro é atrativo Todas que percebem o aroma, vê que é qualidade Doze mil do bolso, eu compro a festa E até o sorriso das que nunca quis comigo ter proximidade Hoje não vai, chove o prerrião Seja lá, marral no MK, no poderoso Bota elas pra subir, que hoje eu tô de patrão Traz champanhe brilhante, que hoje o pai tá nervoso É o chefe do sanatório, tristeza não tem mais no meu vocabulário Todo dia, até sem motivo eu comemoro De naikão pisando na cabeça dos otários É o chefe do sanatório, tristeza não tem mais no meu vocabulário Todo dia, até sem motivo eu comemoro De naikão pisando na cabeça dos otários Perdendo a pose quando os menores passarem Se jogasse hand querendo aquilo que vem logo o seguinte Ô bebê, não faz de santa que eu sei que cê não disfarce A pergunta que nunca é minha casa ou é suíte Nós tamo no kit, o que cê quer eu quero em dobro Eu tô sem rumo em São Paulo com três felina na Volvo Que ela toma um drink, se abre todo e assume com amiga louca Que tudo que tem loucura fica mais gostoso É o chefe do sanatório, tristeza não tem mais no meu vocabulário Todo dia, até sem motivo eu comemoro De naikão pisando na cabeça dos otários É o chefe do sanatório, tristeza não tem mais no meu vocabulário Todo dia, até sem motivo eu comemoro De naikão atropelando dos otários Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Todo dia, até sem motivo eu comemoro De naikão pisando na cabeça dos otários O que é 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 que é